Muitos atores de destaque apareceram nas telas do vibrante mundo do cinema chinês, conquistando o público nacional e internacional. Hoje, é hora de mergulhar no mundo do carisma e charme enquanto identificamos os 15 atores chineses mais bonitos em 2023 que cativaram os espectadores com sua beleza deslumbrante e impressionantes habilidades de atuação. Então, sem mais delongas, vamos começar. 15. Xing Zhaolin Xing Zhaolin é um ator, modelo e cantor chinês que nasceu em Zhengzhou, província de Hunan. Como ator convidado no reality show de variedades Million Fans em 2014, ele fez sua estreia pública. Xing era um ex-trainee da SM Entertainment. Ele apareceu no vídeo do episódio número 1 do drama Wolf do West só quando ele era um trainee. Ele deixou a SM para se concentrar apenas em sua carreira na China. Também podemos assisti-lo em Lux Fast Love, The Eternal Love e Princes Agents. 14. Deng Luon Deng Luon, também conhecido como Alan, é um ator chinês que estreou como ator no popular drama de romance Flowers and Fog em 2013. Ele se formou no departamento de atuação da Shanghai Kiatar Academy e é considerado um dos atores mais talentosos do país, tendo recebido elogios da crítica e do público desde sua estreia. Ele atualmente ocupa o primeiro lugar na lista dos dramas de TV mais populares de toda a geração de atores pós-anos 90. Também podemos assisti-lo em Brotherhood in the War, Target Person e Uifu. 13. Lu Yunxi Lu Yunxi, também conhecido por seu nome em inglês. Leo Lu, é um ator e cantor chinês. Ele se formou em balé pela Academia de Teatro de Shanghai. Lu foi um dos bailarinos principais na encenação do balé moderno Fly in Todemo enquanto era aluno do Conservatório de Macau, onde mais tarde trabalhou como instrutor de dança após a licenciatura. Também podemos assisti-lo em Immortality, Children of the Moon e Love is Sweet. 12. Lin Yi Lin Yi é um ator e modelo chinês. Ele foi criado em Shenyang, província de Liaoning, mas nasceu em Ebay. Ele frequentou a Beijing Sport University e se formou em National Standard Dance. Em 2015 ele assinou um contrato com a China Filme End Television e no verão de 2016, viajou para o exterior para receber instrução em dança e performance profissional. Sua atuação de estreia no filme de ficção científica Island of Hope de 2017 marcou sua entrada oficial na indústria do entretenimento. Também podemos assisti-lo em Our Teams, Love, Senere e Put Your Head on My Shoulder. 11. Gong Junho Gong Junho é um modelo e ator chinês nascido em Xengu, província de Sichuan. Ele recebeu seu diploma do Departamento de Desempenho da Dongguan University. Ele frequentemente serviu de modelo para várias indústrias durante seu tempo na faculdade. Seu primeiro papel como pai Lu no drama Idol Sword Chaos marcou o início de sua carreira de ator em 2015. Ele coestrelou o drama Bromance Advance Braveli no ano seguinte. Ele se tornou mais conhecido em 2020 graças ao drama urbano Begin Again e ao drama do Campus Love Equations. Sua notoriedade aumentou em 2021, quando ele ganhou notoriedade por sua interpretação de Wen Kexin no drama Vuxia World of Honor. Também podemos assisti-lo em World of Honor, Begin Again e Unique Lady. 10. Leon Ji Leon Ji é um ator e cantor chinês nascido em Liaoning Shenyang. Ele se formou na Academia de Música Contemporânea de Pequim. Ao participar do programa Unan Satellite TV Life, ele fez sua estreia no mundo do entretenimento. Ele já havia sido trainee da SM Entertainment. Devido a uma variedade de fatores, ele decidiu se demitir de seu programa de treinamento de três meses na Coreia do Sul para poder continuar seus estudos. Também podemos assisti-lo em Vol'in Heroes, The Blundie of Youth e Love Better The Immortality. 9. Ren Jialun, Alan Ren Ren Jialun, também conhecido por seu nome artístico Alan, nasceu em Qingdao, Shandong, China como Ren Bochal. Ele praticou tênis de mesa com Zou Yu e Zanjic, ambos jogadores profissionais. No entanto, doenças o obrigaram a desistir do esporte. Ren participou de Superboy e Coreã Star na Unan TV antes de iniciar sua carreira de ator. Ele pretendia fazer sua estreia em um boy group sino sul-coreano, mas saiu em 2014 por motivos não especificados. Também podemos assisti-lo em Forever and Ever, One and Only e Under the Power. 8. Zhang Zhehan Zhang Zhehan é um ator e cantor chinês administrado pela Pulling Productions. Ele estreou como ator na série romântica de 2010, Why Love You, depois de se formar na Academia de Teatro de Xangai. No drama histórico chinês de 2015, Legend of Banshu, ele desempenhou seu primeiro papel significativo. Também podemos assisti-lo em World of Honor, The Blonde at Rui Pavilion e Legend of Yanxi. 7. Shen Yi, o ator e cantor chinês Shen Yi nasceu na província de Hunan. Ainda estudante universitário, ele estreou na televisão em 2011, quando apareceu na série de televisão chinesa Beauty World. Depois de se formar na Academia Central de Drama em 2012, Shen Yi estreou no cinema em A Untin Love no ano seguinte. Ele ganhou maior aclamação na China em 2016, depois de aparecer no popular programa de televisão chinês Nobo Aspirations. Na sétima cerimônia de premiação de Donu, realizada no Beijing Performing Arts Center naquele mesmo ano, ele levou para casa o prêmio na categoria Neo Comer Award. Também podemos assisti-lo em Draw the Line, Imoral Sansara e Standby. 6. Leo Wu, o jovem ator chinês Leo Wu, é um jovem ator múltiplo e vencedor do Neo Bee Award. Ele nasceu em 26 de dezembro de 1999, e se chama Wu Lei em chinês. Ele é considerado um dos quatro pequenos reis celestiais ao lado de Liu Aoran, Wang Juncai. Wang Bibui é carinhosamente chamado de irmão mais novo da nação na China. Também podemos assisti-lo em Nofim Batiu, Love Like the Galaxy e The Long Ballad. 5. Dylan Wang Dylan Wang é um ator, modelo e ícone da cultura pop chinesa que nasceu em Xingu, província de Sichuan. Wang inicialmente seguiu a carreira de comissário de bordo no ensino médio antes de se formar no Sichuan Southwest College of Civil Aviation. Ele trabalhou como modelo de pôster para admissão durante seu tempo na faculdade e depois se tornou embaixador oficial do profissionalismo do comissário de bordo. Também podemos vê-lo em Unchained Love, Love Between Fairy and Devil e Meteor Garden. 4. Yang Yang O ator chinês Yang Yang nasceu em Xangai. Ele recebeu seu diploma do Departamento de Dança da Faculdade de Artes do Exército de Libertação do Povo. Seu primeiro drama, The Drone of Red Mansions, no qual interpretou o personagem principal de Jia. Bao Yu foi dirigido por Li Xiaolho em dezembro de 2007, e pelo qual recebeu o Becky Celebrity. Prêmio Score de Melhor Novo Ator. Também podemos assisti-lo em Who Who's The World, Glory of Special Forces e You Are My Glory. 3. Wang Bibu Wang Bibu é um cantor, ator, dançarino. Apresentador de TV e motociclista. Ele faz parte da boyband sino sul-coreana Unique. Wang competiu no IBD Dance Competition em 2011, seu segundo ano do ensino médio, e terminou entre os 16 primeiros na divisão de hip-hop. Sua estreia como membro da boyband sul-coreana chinesa Unique com a música Falling Love veio em 2014, depois que ele se juntou a You Are Entertainment como estagiário. Ele frequentou o ensino médio sul-coreano e é proficiente em chinês e coreano. Também podemos vê-lo em Binh Ahir ou Vooyeon e The Untamed. 2. Sukai Sukai é um ator e modelo chinês. Nas competições de modelagem de anúncios impressos de Guangzhou realizadas em 2013, Su ficou em primeiro lugar. Ele começou a trabalhar no ramo de entretenimento em 2016, após fechar um contrato com filme Wanil de Yu Jin. Ele foi escolhido para interpretar Yang Jie em Zahoga, sua primeira série de televisão. Também podemos assisti-lo em Xien de Har Perfect Usban, Falling Into Your Smile e Anxien. Poesia de amor 1. Xiao Zhan antes de fazer sua estreia como ator e cantor. Xiao Zhan trabalhou como fotógrafo e designer gráfico antes de ingressar na Unique. Antes de se juntar ao grupo ídolo masculino X9. Ele recebeu inúmeros elogios por sua atuação, incluindo o ator mais popular no Golden, Prêmio Tower e ator mais popular do ano no Cine Film and TV Awards. Sua grande chance veio em 2019, quando ele estrelou a popular série The Untamed. Além disso, ele foi incluído na lista Forge China 30 Under 30 Asia 2019. Também podemos assisti-lo em O Juramento de Amor, Alegria da Vida e Luta Quebra o Medo. E aí está, os 15 melhores atores chineses bonitos em 2023. Mais atualizações de celebridades e dramas? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum upload. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima!